Jonathan, após um jogo de confronto direto contra a Ponte Preta, mais um duelo importante com o Botafogo. Queria que você falasse sobre já sair de um jogo difícil para um jogo também complicado na terça-feira. Sim, pegamos uma sequência difícil, um clássico que a equipe suportou muito bem. Estamos em progressão, a equipe está evoluindo bastante. Tivemos um jogo muito difícil, mas creio que o resultado foi justo para as duas equipes. Agora temos outro jogo mais difícil ainda em casa contra o Botafogo, mas a equipe está bem preparada e vai fazer um bom jogo. O Atlético está invicto jogando no estádio Antônio Scioli, ainda não perdeu nesta temporada. Queria que você falasse, por que os adversários não conseguem vencer o Atlético jogando no estádio Antônio Scioli? Um ponto positivo, acho que a força da nossa torcida ajuda bastante. Nossa equipe em casa também se impõe, busca sempre o resultado. Acho que é um ponto forte da nossa equipe, é isso aí. Jonathan, você esteve em 2016 e está aqui agora em 2019. Se o grupo se assemelha de alguma forma com aquele, está com cara de que o Atlético vai conseguir chegar ao final do ano com o objetivo conquistado? É bem parecido o grupo, a união do grupo. Acho que todos se ajudavam, o companheirismo. Acho que o ponto forte da nossa equipe hoje é a união do grupo, então creio que com essa união a equipe vai chegar longe. E aí aqui na sala a gente tem o Jorginho, tem o Gilcinho, peças que estavam lá em 2016 com você também. São jogadores, dá pra gente dizer de repente, são três pilares importantes dessa atual equipe do Atlético, pela experiência, por já ter conquistado um acesso, que podem trazer de repente uma facilidade maior para o Dragão nessa tentativa de conquista? Claro, claro. São dois jogadores importantes pro clube. Tiveram aqui a oportunidade de ser campeão e o acesso em 2016 e está contribuindo bastante esse ano. Não só eles, como todos os jogadores estão fazendo sua parte e creio que com essa união a gente vai chegar longe no campeonato. Jonathan, você é um dos jogadores mais experientes que está no grupo. O Jorginho, o André Luiz e o Pedro Bambu foi que fizeram mais jogos com você, mais que você, nesse atual elenco. Você vive o melhor momento no Atlético? Eu fico feliz sim por estar vivendo um bom momento. Creio que isso é fruto do trabalho. A gente vem trabalhando todos os dias para que, chegando no jogo, a gente dê o melhor, a resposta positiva. Então, estou muito feliz esse ano. Tivemos um ponto positivo que foi ser campeão ganhando. Isso ajuda bastante, né? Então, com essa humildade, esse foco no trabalho, creio que a gente tem tudo para chegar ao final do ano feliz. Você falou que o torcedor empurra vocês, motiva vocês, mas o torcedor do Atlético não comparece em grande número no estádio Antônio Ascioli. Por que você acha que o torcedor ainda não engajou, não encarnou neste Campeonato Brasileiro da Série B? Até porque o Atlético vem bem na competição, brigando nas cabeças. Por que você acha que o torcedor não vai no estádio Antônio Ascioli? Não, creio que daqui para frente, pela campanha que a gente vem fazendo, pelos jogos que a gente vem fazendo, eu creio que o torcedor vai comparecer, vai ajudar, porque a gente precisa bastante do nosso torcedor, que é o nosso décimo segundo jogador, e creio que eles comparecendo, a nossa equipe fica muito forte dentro de casa. Jonathan, bom dia. Hoje o Atlético é uma das equipes mais temidas aí na Série B? Não, não, tem várias equipes temidas, tem várias equipes qualificadas. A gente vai trabalhar com humildade, correndo por fora, para poder chegar no final e conseguir o nosso objetivo final, que é o acesso. Enfrenta agora o Botafogo de São Paulo, depois pega o América Mineiro e o Operário, os dois times que estão na parte de baixo da tabela. Isso faz com que esse jogo contra o Botafogo seja mais importante ainda, para depois pegar esses adversários teoricamente mais fáceis? Todos os jogos são importantes, dependendo se o time estiver brigando lá em cima ou lá embaixo. Todos são difíceis, vamos enfrentar o Botafogo que está brigando lá em cima. querendo também o acesso. E depois o América está brigando um pouco lá embaixo, mas está querendo também sair dessa situação. Então, a gente tem que ver cada jogo. Sei que todos os jogos são difíceis, mas são importantes para a gente. Vou fazer uma pergunta para o Jonathan aqui. Qual a diferença entre sistema e esquema? Com todo respeito, você pergunta para o professor Wagner, que ele vai saber responder. Jonathan, esse sistema defensivo do Atlético, queria que você falasse a respeito dessa situação também, de quatro jogos sem sofrer gol. E aí muita gente pode dizer, ah, tem a entrada do André Castro, que é um volante, um primeiro volante, mas antes dele o Atlético também já não vinha sofrendo gol com o Pedro Bambu jogando. O que é que mudou de quatro jogos para cá, que essa defesa do Atlético cresceu tanto com relação aos jogos iniciais do campeonato? É, o que eu tinha falado, quando não toma gol, não é só a zaga, e quando faz gol, não é só o ataque. Eu acho que é o conjunto, o nosso conjunto evoluiu bastante, a nossa pegada que a gente vinha jogando no campeonato estadual voltou. Então, acho que isso é um ponto positivo e, consequentemente, a equipe está entrando bem focada para não tomar gols. Não tomando gol, tem dois resultados, ou você empata ou você vence. Então, isso é muito importante e cria confiança para o grupo e, principalmente, para o nosso sistema defensivo ali. Nicolas, Botafogo de São Paulo, agora no estádio Antônio Ancioli, um time de concorrência direta na parte de cima da tabela. O Atlético deve manter a mesma postura que vem mantendo em casa? Um jogo ofensivo, um jogo para cima? Bom dia. Com certeza sim, né? Um jogo difícil, não tem jogo fácil na Série B. Então, essa pontuação nossa fora de casa agora foi importante. É claro que queríamos três pontos, mas, como não conseguimos, um ponto foi muito importante para essa retomada em casa agora. Um jogo difícil dentro da nossa casa. E a gente tem que manter a nossa invencibilidade e procurar fazer o nosso jogo, procurar em busca da vitória os 90 minutos. E o que você acha que deve ser o ponto mais difícil dessa equipe agora, que vem enfrentar o Atlético em Goiânia, que você deve prestar mais atenção? Ah, eu conheço o Murilo ali, o Saraiva, que eu joguei com eles na ponte ano passado, jogadores de qualidade também. Então, eu creio que nós temos que ter atenção no jogo todo, como nós temos tido com as outras equipes também. Então, é jogo de detalhe, né? Eles também estão brigando a parte de cima da tabela, estão procurando os objetivos deles, e nós também. Só que dentro da nossa casa, a gente tem que impor o nosso jogo, impor o nosso ritmo, procurar fazer os nossos gols ali, não tomar gol, como a gente está fazendo, e procurar sair com os três pontos. Nicolas, é até uma tranquilidade a mais que vocês passam a ter, porque, como a defesa vinha sofrendo alguns gols, o Atlético vinha sofrendo alguns gols no início da competição, quando o Atlético se dispõe a jogar um pouquinho mais atrás, o torcedor ficava até meio com o pé atrás. Pô, será que o time vai conseguir segurar o 0x0 até o final? E aí, pela partida que fez, defensivamente contra a Ponte Preta, dá uma tranquilidade a mais saber que vocês têm essa capacidade agora, após quatro jogos sem tomar gol, de que o time, se precisar, dá conta de segurar um resultado também? Eu acho que sim. A gente tem evoluído muito na parte defensiva, a gente tem trabalhado muito isso também. Então, a gente fica feliz por isso, mas também tem que buscar fazer gols, né? Tem que saber assimilar as coisas, saber sofrer num certo momento do jogo. Então, a gente está sabendo sofrer bem. E esse jogo agora, contra a Ponte, foi um jogo muito truncado, um jogo difícil, com as duas equipes buscando a liderança. Então, foi um jogo ali que as duas equipes estavam querendo errar menos. Então, a parte defensiva ali, nós suportamos bem. E agora, procurar trabalhar um pouco mais a parte ofensiva, para um jogo de terça-feira poder concretizar em gol. E queria que você falasse dessa tabela de classificação da Série B. A gente vê ali dez times praticamente bem próximos um do outro. O Atlético Paraná ontem estava em oitavo lugar, venceu, foi para terceiro, o Atlético caiu para quarto, pode cair mais posições. Poderia até ser líder, caso tivesse vencido. Você acredita que vai ser assim até o final? Acredito que não. Porque agora começa a distanciar, né? Quem puder fazer mais pontos nessa reta agora, que vai ter bastante sequência de jogos, é o diferencial das equipes. Então, o importante é sempre pontuar. Como nós estamos vencendo dentro da nossa casa e fora você ir pontuar, um ponto, três pontos, continuar essa sequência até o final do ano, você sempre está brigando na parte de cima da tabela. Então, isso é muito importante. Você está sempre pontuando ali e está sempre ali brigando na parte de cima. Nicolas, até sobre isso, né? O Atlético ainda não perdeu no estádio Antônio Ascioli. Qual que é o segredo? Por que nenhum adversário ainda conseguiu derrotar o Atlético jogando no Ascioli? Ah, isso é bom, né? Acho que isso daí é a nossa entrega dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, né? Que é fundamental. E também que, graças a Deus, as coisas estão dando certo. Nós estamos conseguindo sair com as vitórias aqui dentro do Ascioli. Então, isso é muito importante para nós, assim, dar mais confiança. Só que tem que manter os pés no chão. Tem que ter um certo limite dessa confiança. Porque sabemos que todas as equipes que vêm aqui, elas têm o objetivo de tirar essa invencibilidade nossa e de poder retirar pontos nossos dentro da nossa casa. Então, nós acabamos perdendo pontos dentro da nossa casa contra o Vitória, contra o Coritiba. Pontos importantes. Mas agora que a gente está bem ciente disso, que não pode acontecer novamente. E uma sequência aí pesada, né? Um clássico contra o Vila, depois o jogo contra a Ponte. Agora esse jogo contra o Botafogo, uma sequência difícil em um curto espaço de tempo. Você vê que o Atlético está preparado e que é importante pontuar nessas partidas que são confrontos diretos? No meu ponto de vista, é fundamental você pontuar nessas partidas. Ainda mais contra as equipes que nós vamos enfrentar. Nós vamos pegar agora o Botafogo, depois, se não me engano, é o América fora. Então, o América está passando um momento difícil, mas são equipes que têm total condição de brigar lá em cima da tabela. Então, são grandes jogos. A gente tem que estar ciente disso, nós estamos. Tem que estar confiante também para demonstrar um bom trabalho, fazer o nosso jogo, que é o jogo aí em casa. Então, com o apoio da nossa torcida, para a gente poder sair com a vitória. Ô, Nicolas, em relação ao atacante Pedro Raul. O jogador não balança as redes desde o dia 17 de maio, na vitória de 3 a 1 contra o Criciúma. O jogador vive um jejum de gols. Ontem fez aí dois meses que o jogador não marca. E o jogador é mais aquele jogador diário, né? Pelo fato de os laterais do Atlético não subir tanto ao ataque, você acha que isso faz com que o Pedro Raul esteja nesse jejum? A gente envolve uma série de fatores, né? Ele é um cara trabalhador, que está se dedicando todos os dias aí, o máximo que ele pode. Então, eu tenho certeza que essa fase dele vai passar, vai voltar a fazer gol. Porque, como qualquer atacante, sempre tem esse momento de não fazer gols. Mas ele é um cara que está trabalhando sério aí, está no dia a dia se dedicando junto conosco. Então, eu creio que todo mundo está tentando se ajudar, para poder ajudar ele ali, para ele poder fazer os gols. E poder ajudar nós também a sair com os três pontos. Ele está se entregando muito na partida também, na parte defensiva. Então, a gente está bem feliz com ele também. Ele é um cara que está com a cabeça boa, está confiante, que essa fase ruim vai passar. E logo, logo ele está balançando as redes novamente, dando alegria para todo mundo. E as faltas de longa distância, a gente vê que você que é o responsável, né? O que falta aí para o Nicolas balançar as redes aí de uma falta de longa distância? Acertar o gol, né? Acho que como eu pude fazer o gol contra o Cris Filma aqui, graças a Deus. Então, eu tenho trabalhado bastante nisso no dia a dia, quando tenho as oportunidades. Então, eu creio que a gente tem, trabalhando, que se consegue realizar as coisas. Então, trabalhar no dia a dia, e a hora que aparecer oportunidade novamente, caprichar um pouco mais. Mas que, se Deus quiser, fazer mais gols. Complicar a vida do Cris Filma. Aí vem para a pancada, Nicolas! Golaço! GOOOOOOOL! 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 Obrigado.